Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é fazendo cookie pela primeira vez com vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Para fazer o cookie vamos precisar de uma massa de bolo de chocolate, um ovo, uma colher, margarina e uma tigela. Então bora fazer. Tigela e colocar a massa de chocolate. Vou colocar tudo, gente. Deixa eu abrir melhor, gente, para não me atrapalhar e não cair tudo na mesa, né? Prontinho, abri tudo. Agora eu vou jogar a massa inteira aqui. Pronto, gente. Joguei tudo. Agora eu vou jogar o ovo. O ovo com a clara e a gema. Eu coloquei aqui nesse potinho para ficar mais fácil, gente, porque senão eu ia ter que quebrar e ia ser uma ameleta total. Vou pegar aqui três colheres de margarina. Uma. Caiu engraçado. Uma. Duas. E três. Você não quer cair. Gente, será que vai ficar bom? Agora vamos mexer. Estou ansiosa. Bora mexer. Gente, eu mexi a câmera aqui sem querer. Lembrando, eu estou com o cabelo limpo e as mãos limpas também. Cabelo limpo, não. Cabelo limpo, não, gente. Eu estou com o cabelo preso. Ai, Deus. Vamos mexer. Agora pode mexer com a mão. Até ficar no ponto que eu vou mostrar. O meu precisou colocar um pouquinho a mais de manteiga. Bem pouquinho mesmo. E ele tem que ficar assim, ó, nesse ponto. Que dê pra... É tipo uma massinha, ó, bem mole, sabe? Ficou um pouco molhadinho, ó. Ficou bem homogêneo. Tem que ficar nesse ponto. Agora a gente vai separar ele de lado. E pegar uma forma dessa. Aí agora a gente vai pegar um guardanapo. E colocar um pouco de manteiga nele. Ó, coloquei assim. Agora a gente passa só embaixo nos lados, não precisa. Agora eu vou virar que vai ficar melhor. Pronto, gente. Ficou assim, ó. Agora a gente vai pegar novamente a massa do nosso cookie. E fazer bolinhas com elas. Agora vamos pegar um pouquinho da massa e fazer uma bolinha, gente. Ó. Pode ser desse tamanho ou menor. Vocês que sabem o tamanho que vocês quiserem. Ó. Uma bolinha bem perfeita e bem linda. Parece até um brigadeiro. Agora a gente coloca aqui. E, gente. Vocês podem fazer quantas quiserem. E do tamanho que quiserem. Ó. Aí agora vocês têm que prestar bastante atenção. Pra não dar errado. Ó. Vocês têm que colocar uma longe da outra. Porque senão elas crescem demais. E não dá certo, ó. Bem longe uma da outra. Vocês estão vendo? Gente. Eu achei melhor diminuir. Porque senão elas vão crescer demais. Ó. Eu acho que eu vou deixar assim. E se juntar. E não vai ficar uma bolinha. Então eu vou diminuir. Porque senão vai dar errado. Porque elas têm que ficar em formato de cookie, né, gente? Não todas juntas. Ó. Vou dividir em dois. E fazendo as bolinhas. Ai, gente. Tá tão bonitinho. Tá parecendo um brigadeiro mesmo. Olha. Agora aqui de novo. Não esquecem. Longe uma da outra. Olha. Depois de ter enrolado elas, gente. Vocês podem colocar M&M's aqui em cima, ó. Um monte de M&M's. Mas eu preferi não. Porque eu acho que vai ficar muito doce. Então. Eu não coloquei. Mas vocês podem colocar. Se quiserem. Se gostarem. Eu adoro M&M's. Mas acho que aqui vai ficar muito, muito, muito doce. Ó. Esse espaço assim mais ou menos entre elas. Eu acho que tá ótimo. Porque senão. Elas vão se juntar todas. E ficar uma bagunça. Agora. Eu vou fazer em outras formas. Mas. Porque sobrou a massa, né? Mas essa daqui que já tá pronta. A gente vai preparar o forno. Em 180 graus. E deixar mais ou menos uns 25 minutos. Eu já volto com vocês com elas. Ficou pronto. Vamos ver agora. Eu tô muito ansiosa pra comer. Aqui tá muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Duas bandejas. A primeira ficou assim. E a segunda ficou assim. Vocês estão vendo que por mais que eu deixei eles separados. Eles ficaram grudados, né? Depois de ter crescido. Bom, gente. Mas. Ficou lindo, ó. Agora eu vou soltar. Colocar num prato e comer um com vocês. Bora lá. Bom, gente. Então. Ficou assim, ó. Ficou duro. Porque eu demorei pra comer. Então esfriou, né? E ficou duro. Mas vamos experimentar. Porque eu tô muito ansiosa. Hum. Não ficou tão doce quanto eu esperei. Ficou. É. Ficou doce, mas não tanto quanto eu esperei. Sabe, gente? Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Eu amei. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E terem feito comigo. Um beijo pra você. E tchau, tchau. Tchau!